Música Boas tardes seus desmaiados, como podem ver Hoje trago-vos aqui uma nova Kadi Mas esta Kadi é Uma réplica perfeita Como podem ver Deixa-me tentar focar Aqui na grelha Ups Não foca Aqui está Pescazinhos Para-choques Rosas Espelhos Interior Como vocês podem ver bancos e tudo Onde é que está aqui Ora bem Interior, quadrante, consola Tem tudo Caixa Caixa de carga Traseira, para-choques Ela é numerada Ela é metal É numerada E como podem ver É uma réplica perfeita de uma Kadi Desde o escape Até a rua da suplente Isto foi dado por um colega meu Que me trouxe agora nas férias E quando ele chegou Vindo de França E pronto Espero que tenham gostado Subscrevam Um abraço Fiquem bem E aí Aqui está